Liquid Paper apresenta novo Liquid Paper Portátil, a caneta corretora. É meu ensame final, não posso perder. Se algum erro eu encontro, corrigir é vencer. Liquid Paper Portátil é fácil de levar a qualquer lugar corrigindo com precisão. Novo Liquid Paper Portátil, a caneta corretora. Corrigir é vencer. A maneira mais moderna de corrigir Liquid Paper é...